Olha gente, policiais militares da equipe de choque, policiais militares do choque, em uma operação com cães, atenção viu, foram acionados para dar apoio a uma equipe de rádio patrulha do trigésimo batalhão. Quem realizou uma abordagem, que realizou na verdade essa equipe, né? Ela realizou uma abordagem e havia suspeitas de que teriam entorpecentes, drogas, escondidos próximos ali ao local. Quase, o resultado disso viu, quase 400 pinos de cocaína foram localizados pelos policiais. Quase 400 pinos, que certamente, com toda certeza, seriam vendidos para usuários de cocaína, para usuários de drogas. Mais um belo trabalho da polícia, mais droga sendo retirada de circulação. O Jefferson Pinheiro esteve no local, conversou com o Capitão Castro, e nós temos as informações para você aqui no programa Carlos Camargo, meio-dia e 47. É com você, Jefferson. 187 pinos de cocaína, R$ 75,00 em dinheiro, um masculino e um feminino que foram presos na rua Francisco Mendes, no alto da Boa Vista. Capitão Castro, com a ajuda do Canove ali, do choque canil, né? Ali o local é uma biqueira, um ponto já conhecido das radiopatrulhas, pelo intenso movimento de traficantes e usuários de entorpecentes. Nem sempre é possível dar o flagrante, né? Mas nessa oportunidade, os radiopatrulheiros foram para o local, abordaram esse casal e com a mulher, mais de 25 porções foram encontradas em sua posse. Com o homem, nada foi encontrado no momento, mas ele estava ali fazendo também atividade de tráfico de drogas, segundo os policiais militares. Eles sabiam que o esconderijo dos traficantes, o local onde eles guardam esses entorpecentes, estaria na proximidade. Mas devido à complexidade do terreno, havia a necessidade do emprego do Canove. Pediram apoio do choque canil, foi para o local, o Canove Rambal fez as buscas, e dito e feito, o resto do entorpecente estava ali nas proximidades. Quase 200 porções de cocaína foram apreendidas. Para quem conhece, para quem sabe, cocaína não é nada barato não, viu? Então, por essa quantidade, um grande prejuízo para os traficantes foi registrado. O casal recebeu voz de prisão pelo crime de tráfico de drogas e foi conduzido para a delegacia local.